oi galera sempre quando vocês forem montar é disco de embreagem certo é o seguinte vocês pegam o disco de embreagem tanto pode ser de original ou não tem que fazer isso certo eu vou tirar aqui do plástico pronto, tirou do plástico, aí coloca em uma vasilha certo e vem aqui e coloca óleo mergulha todos os discos de embreagem no óleo certo todos eles e vai colocando todos os discos e aí e aí e aí pronto mergulhou no óleo todos pronto e agora aqui é só deixar meia hora mergulhado ao óleo e depois faz a montagem sempre quando for montar disco de embreagem certo tem que fazer esse procedimento show e aí e aí